Voltamos então para a última parte do Mais Saúde, vamos direto aqui para as perguntas, chegou mais uma para a gente, é da Bianca, lá do bairro São Francisco. Um abraço para você, Bianca, obrigada de ter ligado. Ela diz o seguinte, Estela, meu filho tem medo de todos os insetos, até de formiga, e ele sofre demais com isso. Ela quer uma dica sua de como pode ajudá-lo. Então, Bianca, é assim, insetos, para as crianças pequenas, é uma coisa muito ameaçadora, né? Então, eu acho assim, que primeiro tem que ver se você, se nenhum adulto acabou passando esse medo para ele, ou se ele ia chegar perto de uma formiga, já gritava, ou falava, não, machuca, morde. Então, também tem que tomar esse cuidado. E uma coisa legal de se fazer, é os animais que não mordem, e que, fazer assim, devagarzinho, aproximando a criança dos animais. Então, por exemplo, se a criança tem medo de gato, você vai aos pouquinhos mostrando que o gato não vai fazer nada, até ela conseguir passar a mão no gato, e pegando confiança. Porque, assim, a gente não sabe também se, por exemplo, essa criança foi picada por algum inseto, e aí desenvolveu esse trauma, como foi a situação. Então, assim, o ideal é aos pouquinhos apresentando esse inseto para a criança, para ela ir perdendo medo, né? Se sentindo mais segura, mas tomar cuidado com o jeito de se fazer isso, né? Sim, ótimo. Bom, para finalizar o programa, Estela, eu gostaria das suas orientações, das suas dicas, uma mensagem aí para quem está nos assistindo, os papais, os avós, não é mesmo? Que geralmente estão mais com as crianças. Sim, sim. Então, o que eu gostaria de falar é que a gente conversou sobre o medo, e o medo é super importante. E todo mundo, né, até os adultos, faz parte do desenvolvimento. Então, os medos começam lá na infância, aí a gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo habilidades cognitivas e psicológicas para enfrentá-los. Então, assim, não fiquem apavorados, é importante a criança ter medo, para ela não se expor ao risco, mas também fiquem atentos quando é uma coisa exagerada e está atrapalhando o cotidiano dela. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de falar para os pais, os avós, se colocarem no lugar da criança, perceberem seus sentimentos, pensamentos, comportamentos, que daí eles vão demonstrar se esse medo está exagerado ou não. Porque eu vejo, assim, qualquer assunto do desenvolvimento infantil, quando existe sinceridade, apoio, amor, afeto, respeito, o exemplo, limites, tudo ocorre de forma mais tranquila. E, assim, quando os pais perceberem que existe algo errado, ou, assim, desconfiarem que o filho esteja sofrendo, procure um psicólogo, procure uma ajuda, porque isso irá fazer bem para o filho no futuro, né? Com certeza, muito bem. Então, assim, isso que eu gostaria de deixar para os pais, para os avós. Estela, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Já sabe que está convidada a voltar aqui para o Mais Saúde, pode reservar uma outra segunda-feira lá na sua agenda e vir para cá com a gente também. Muito obrigada. Bem, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde tem as suas reapresentações. Toda terça-feira, às 10 horas da noite, também aos sábados, às 10 horas da manhã. Mas você pode acompanhar toda a nossa programação, na hora que você quiser, pela internet, no site que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando que o Mais Saúde tem uma página lá no Facebook, que é Mais Saúde e TV Brasil. Pode entrar lá, curtir a nossa página. Mais de 400 pessoas já curtiram e estamos muito felizes. Você pode curtir também e conferir as fotos aqui do estúdio. Então a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.